Mais uma etapa do movimento Maio Amarelo foi realizado na tarde desta terça-feira aqui na Avenida das Itaúbas, rotatória com a Avenida Jatobás. Nós conversamos na oportunidade com o Benhur, que é representante da Guarda Municipal da Secretaria de Trânsito que fala dessas ações e também de todo o Maio Amarelo. As campanhas do Maio Amarelo estão sendo executadas em todo o país aqui durante todo esse mês de maio e são 32 países praticamente que estão fazendo parte desse movimento aí. Nós temos diversas atividades, nós estamos com a campanha ativa, nós já tivemos o FETRAN, Festival Estudantil de Teatro que envolveram aqui centenas de crianças e escolas aqui no município. Nós estamos com as blitzes educativas aqui dentro do município orientando os condutores a andarem correto, a prestar atenção, a reduzir velocidade nos cruzamentos, a usar o cinto de segurança, não dirigir falando ao celular. Nós também estamos nas escolas dando palestras, nós estamos levando conscientização nas empresas também. Então são várias as ações que o Departamento de Educação da Secretaria de Trânsito está promovendo neste mês e durante o ano todo. Nós temos visto que muitos motoristas continuam infringindo as normas de trânsito. São muitos motoristas sem cinto de segurança, crianças no banco da frente, falando ao celular, às vezes carregando uma criança sem capacete na motocicleta, não reduzem velocidade nos cruzamentos. Então essas imprudências é que têm gerado os acidentes. De janeiro até o mês de abril, nós fechamos o relatório de 12 pessoas mortas. Três pessoas morreram na rodovia, seis homens morreram aqui dentro da cidade e três mulheres morreram. Nesse fim de semana nós já perdemos mais três vidas. O pai, a filha de 11 anos e mais a moça, aquela na Avenida dos Sarumãs, ali por imprudência de alguém que fez coisa errada. Até o final do ano, muitas vidas serão ceifadas aqui. Nós não estamos conseguindo baixar de 50 pessoas mortas. Ou seja, se eu tiver 50 pessoas mortas até o final do ano, eu sei que 35 pessoas ainda irão perder a vida dentro de Sinop. E nós não sabemos quem são. A maior parte dos acidentes envolvem carros, automóveis. Segundo lugar vem as motocicletas. Mas sempre o número de óbitos estão envolvendo motocicletas aqui dentro do município. E a maioria das pessoas, por incrível que pareça, são habilitadas. E a maior parte tem a idade entre 30 e 40 anos de idade. Então o que está acontecendo é o fator imprudência, é o fator de falta de atenção aqui dentro do município. É uma coisa tão simples. Reduz a velocidade ao se aproximar de um cruzamento, mesmo você estando numa preferencial. Sinaliza para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para onde você for. Não deixa de sinalizar. E presta atenção que você não se envolve em acidente. Muito bem. Faltando oito dias para encerrar o mês de maio, a gente sabe que essa conscientização tem que dar algum resultado para o município de Sinop. Comparados com o ano passado, é possível já aferir como que está esse mês, o registro de acidentes, enfim? Esse mês é um mês que está gerando muitos acidentes com óbitos, como nós podemos perceber. E geralmente nos sábados a ocorrência de acidentes sempre é maior. Devido à questão da movimentação, da euforia, das pessoas poderem sair de casa para festejar. E acontece então esses acidentes aí. Mas a redução dos acidentes está sendo feita no país. Nós já chegamos a 60 mil mortos por ano no Brasil e hoje nós estamos com uma média de 42 mil mortos. Tanto que se houve hoje uma redução nos impostos, como IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, como um incentivo aos condutores aí por estarem fazendo a parte deles. Muito bem. Bem, só para a gente fechar bem, a gente percebe, como eu havia falado, que muitas pessoas ficam inibidas de passar até pela guarnição aqui, uma vez que acham que vai ser autuadas. Dentro dessas situações, eles assistindo a essa reportagem, qual que é a recomendação que você passa para essas pessoas, tendo em vista que é uma campanha orientativa hoje? É, as pessoas têm que entender que nós nem sempre estamos fiscalizando. É claro que o nosso papel aqui é de fiscalizador. Nós tanto podemos educar quanto notificar, multar, aprender o veículo se for necessário. Mas o nosso maior intuito é mostrar para as pessoas que eles têm que valorizar a própria vida, que eles têm que se considerar que o valor à vida é mais importante. Então muitos condutores hoje estacionaram antes de chegar na Blitz, muitos condutores retornaram na contramão aqui, colocando em vida a vida deles e a vida de outros. Se você está errado, continue errado, porque muitas vezes nós orientamos aqui, advertimos a pessoa para que na segunda vez ela não continue errada.